Opa Senhores usuários, boa tarde. Este trem tem como destino a estação Brás. A CPTN deseja a todos uma boa viagem. A CPTN informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. A CPTN. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL